Olá, hoje eu vou falar da coloração Só Color Beauty Extra Cobertura da marca Matrix. Uma das maiores preocupações das mulheres são os terríveis cabelos brancos. E esses, por sua vez, são mais difíceis de colorir. Foi pensando nisso que a Matrix desenvolveu uma coloração perfeita com total cobertura de brancos. A Só Color Beauty Extra Cobertura. O creme de coloração permanente garante uma cor natural em qualquer altura de tom. Suas nuances têm reflexos suaves para um resultado mais luminoso. Sem falar que o produto conta com a exclusiva tecnologia de neutralizadores de fundo de clareamento indesejado. Além disso, sua fórmula patenteada, cera oil com ceramidas e óleo de jojoba, que nutre a estrutura capilar, doando mais brilho e maciez. A linha completa é composta por Coloração Só Color Beauty Extra Cobertura com as cores 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 6.01 9.01 5.03 7.03 9.03 Oxidante Só Color Beauty de 60 ml, 20 volumes 950 ml, 10 volumes 950 ml, 20 volumes 950 ml, 30 volumes 950 ml de 40 volumes 950 ml de 40 volumes Essa foi a linha Só Color Beauty Extra Cobertura da Matrix Inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de todas as novidades. Até a próxima!